Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 19 de setembro. O presidente Michel Temer está em Nova Iorque, onde participa nesta semana da Assembleia Geral das Nações Unidas. Seguindo a tradição, caberá ao presidente brasileiro fazer a abertura do encontro marcado para terça-feira. Na manhã deste domingo, antes de embarcar, Michel Temer transferiu o cargo para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que assumiu a presidência até a comitiva oficial retornar da viagem. O presidente Temer chegou aos Estados Unidos no fim da tarde deste domingo e passou o restante do dia no hotel. E o presidente Temer vai participar de uma série de encontros nos Estados Unidos. O primeiro deles será daqui a pouco e vai discutir o movimento de refugiados e imigrantes no mundo, como informa de Nova Iorque o repórter Paulo La Sálvia. Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer vai participar aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, de um encontro de alto nível sobre refugiados e imigrantes. Segundo a ONU, existem no planeta mais de 65 milhões de deslocados e refugiados. No Brasil, números atualizados apontam que existem no país cerca de 8.800 refugiados, sendo mais de 2.800 sírios. Eles fugiram da guerra na Síria, que já dura mais de cinco anos. Aqui na ONU, os 193 países que fazem parte da organização vão discutir um pacto global sobre responsabilidades compartilhadas em relação ao tema, já que a maior parte dos refugiados do Oriente Médio se deslocou para países como a Turquia e o Líbano, além da União Europeia. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. E em Nova Iorque, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o Brasil tem interesse nas discussões sobre refugiados e imigrantes devido à situação no Haiti. Com a instabilidade política, que já dura 12 anos, muitos haitianos vieram para o Brasil. O Brasil já recebeu dezenas de milhares, e isso é importante, porque a situação do Haiti é muito complicada, continua complicada e complexa, coisa que inclusive conversamos com o ministro canadense, porque o Canadá é outro país que participa, lá inclusive tem tropas, mas o Brasil é de longe o que tem o maior contingente. E já vão 12 anos, e a situação não resolve, não manda. Há um impasse a respeito de fazer a nova eleição, que já estava previsto, não aconteceu, ou quem financia a nova eleição. Os americanos não estão mais dispostos, os canadenses disseram que também não estão, nem o Brasil tem condições financeiras para isso. Olha, e começa hoje aqui no Brasil a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a ideia da campanha é deixar a cadeireta de vacinação em dia, tanto a das crianças quanto a dos adolescentes, reduzindo assim os índices de abandono. O público-alvo da campanha são as crianças menores de 5 anos e crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos. A campanha vai até o dia 30 de setembro, mas é nesse sábado agora, dia 24, que acontece o dia D, que é o Dia Nacional de Mobilização. Esse é aquele dia em que todos os postos ficam abertos justamente para atender as pessoas que não podem se vacinar durante o horário comercial. E Renata, citando aí alguns números da campanha, são 36 mil postos de vacinação participando, 350 mil profissionais e, segundo o Ministério da Saúde, foram quase 27 milhões de doses distribuídas para todo o Brasil. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E a Paralimpíada chegou ao fim no Rio de Janeiro e o Brasil bateu recorde de medalhas nos jogos. Vamos ver aqui no telão. O Brasil conquistou 14 medalhas de ouro, 29 de prata, 29 de bronze, um total de 72 medalhas. Terminamos, então, em oitavo lugar. A China liderou, ganhou o quadro de medalhas, com 107 de ouro, 239 no total. A Grã-Bretanha, com 64 de ouro, ficou em segundo lugar, 147 no total. E a Ucrânia, em terceiro lugar, com 41 de ouro, um total de 117 medalhas. E a festa do encerramento dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 contou com muita música. Os diferentes ritmos colocaram o público e os atletas para dançar no Maracanã, na noite deste domingo. Teve também uma amostra do que vão ser os próximos jogos em Tóquio, no Japão. Uma mistura de tecnologia e tradição. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho